Segundo vídeo de teste do iPhone do aplicativo. André, a gente se encontra com outro modelo de celular de iPhone, iPhone 3GS, e a gente notou também que o mesmo está ocorrendo com relação ao sistema de transmissão. A gente está transmitindo, normalmente, o aplicativo está funcionando AM. Ele consegue entregar em AM, ok. Ele consegue entregar para mim em modelo na FM. Na FM, normalmente. No SAT. No SAT também. Mas o mesmo está ocorrendo. Quando eu vou para a TV e retorno para ouvir as rádios novamente, ele não consegue estabelecer conexão com as rádios. Aí somente a transmissão da TV está funcionando. O mesmo está ocorrendo no modelo de celular inferior, o 3GS. Ok, aí, terminou. Aí eu tento estabelecer conexões com as rádios. Acontece o load, mas ele não entrega para mim. Aí a gente volta, mesma coisa no modelo da FM, e mesma coisa no modelo da AM. E aí, para estabelecer, voltar as transmissões das rádios novamente, o que deve ser feito, reiniciar o aparelho. E aí, o que é que está gravando? É, por causa do aplicativo que está no meio. Tem uma na frente? É. E ele vai mandar para os caras não corrigir. E aí, eu vou mandar para os caras não corrigir. Tá ok? Aguardo o posicionamento. Obrigado.